De acordo com a investigação da Polícia Civil, 16 supermercados, atacarejos e centros de distribuição estão envolvidos no esquema fraudulento de compra e venda de sabão em pó falsificado. No dia 14 de fevereiro, a polícia apreendeu 300 toneladas de sabão em dois galpões, nas cidades de Divinópolis e São Gonçalo do Pará. Segundo a polícia, pessoas estariam comprando sabão de uma marca com qualidade inferior e reembalando o produto, usando a marca de uma grande empresa do setor. Nós conseguimos apreender seis parretas carregadas de material, que era oriundo da Bahia, da cidade Teixeira de Freitas. Então o material era comprado lá, aproximadamente um quilo, por um real e trinta centavos. Quando os investigadores chegaram ao galpão, as máquinas ainda estavam ligadas, mas os funcionários já tinham fugido. A polícia civil busca e já encontrou alguns elementos informativos que apontam quem são os responsáveis pela gerência, pela coordenação dos trabalhos diretos e os trabalhadores. Serão todos identificados e todos serão responsabilizados aí na medida da sua responsabilidade. A investigação da polícia civil foi realizada ainda em Nova Serrana, Itaúna e Oliveira, aqui no Centro-Oeste Mineiro, em Belo Horizonte e região metropolitana. Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Juatuba e Mateus Leme. E também no estado do Espírito Santo, em Vitória, Vila Velha e Cariacica. A polícia disse que conseguiu identificar os fornecedores, a cadeia de distribuição e venda final do produto. A polícia informou que as investigações vão continuar e que o objetivo agora é encontrar todos os responsáveis pelas empresas envolvidas no esquema.